Dezenas de pessoas foram atendidas no primeiro dia do projeto Justiça Itinerante 2019. Tarcísio e Dinaelis, juntos há oito anos, chegaram cedo ao auditório do Tribunal de Justiça para dar entrada no casamento civil. A praticidade e eficiência do serviço agradaram o casal. É um atendimento rápido, assim, para a gente ter a oportunidade de casar rápido, o atendimento é sem burocracia, a gente chega aqui, então é melhor do que no cartório, que tem aquela demora, né, de casar, de ler a documentação. Aqui foi bem rápido, assim, em termos de documentação é igual aos outros cartórios, mas em termos de agilidade aqui foi bem mais prático. Atualmente o projeto Justiça Itinerante está instalado na própria sede do TJ, com atendimento ao público realizado no auditório do Tribunal e serviços administrativos nos ônibus. De acordo com o assessor do projeto, para este ano, o diferencial será uma maior jornada de atendimentos, que se estenderá, inclusive, para o interior. Estamos na semana de atendimento aqui no Tribunal de Justiça, e no mês de fevereiro já temos atividades em Prata do Piauí, certo, e no Bairro Vermelho, aqui na capital. Entre os principais serviços disponíveis ao público por meio do projeto, está o divórcio consensual, correção de certidões, casamento comunitário, reconhecimento de paternidade, homologação de acordos de pensão alimentícia e certidão de óbito. A ação é totalmente gratuita e para ter acesso aos serviços é simples. Na verdade, aqui nós temos duas portas de entrada, tanto pela Defensoria Pública, que trabalha conosco, atendendo aqui junto à Justiça Itinerante, bem como por advogados particulares. Mas se porventura não tiver a possibilidade nem de Defensoria Pública, nem de advogado particular, nós temos outros serviços também que são atendidos e resolvidos pelo Ministério Público.